Oi pessoal, deixa eu dar um recado aqui rápido, nós acabamos de votar no plenário da Câmara a aprovação da gratuidade de 70 kW para as pessoas beneficiadas, as famílias beneficiadas pela tarifa social de energia elétrica. É uma conquista muito importante e que ameniza os aumentos brutais que o governo vem fazendo na conta de luz, ou seja, pessoas, famílias beneficiadas pela tarifa social de energia elétrica e que consumam até 70 kW não vão pagar a conta de luz, as que ultrapassarem 70 kW vão pagar o que ultrapassou. É isso aí, boa noite, vamos à luta!